Bom, e a gente tá de volta aqui na Quart Sotec, a fábrica, direitinho da fábrica pro pessoal, esse revestimento que tá fazendo um grande sucesso, tá revolucionando aí o mercado, não é mesmo, Renato? Sem dúvida, todo o mercado de revestimento. Então quem usava o papel de parelho, a pintura, vai abrir mão de tudo isso. Por quê? Porque o quarto, ele é 100% lavado, ele vai durar mais tempo, 5, 6 anos dentro da tua casa. A confusão é uma vez só e acabou. O pessoal que trabalha na tua casa, todo uniformizado, todo o pessoal treinado. E é facinho de aplicar, né, Renato? É barato, é facinho de aplicar, olha, é lavável, evita a mão. Corrachadura, trinca, quer dizer, esses probleminhas a gente sempre tem, né? Então com esse revestimento você vai resolver outra coisa muito interessante, inclusive tem um showroom aqui, e a gente vai entrar, o câmera vai entrar pra mostrar pra você. Tem mais ou menos 8 mil tonalidades, é isso, Renato? Tem, tu vendo, mas que vão ser combinadas com o pessoal de vendas, que são todos decoradores, vão te dar uma orientação. Certo. E você tá melhor na tua casa. Tá legal. Pode ser aplicado na parte interna ou externa também, né? No estabelecimento comercial ou residencial também. Agora, quanto tá saindo a parte interna? A partir de quando? A partir de 6,90 metros quadrados, o preço de quem fabrica? Olha, a parte interna, a partir de 6 reais e 90 centavos, gente. Olha, 8 mil tonalidades, com tudo isso, facinho de limpar, tranquilidade pra você, tá? Olha, outra coisa interessante é que eles vão estar aqui trabalhando direto, você pode ligar, facilita pagamento, tem garantia, é isso? Sem dúvida nenhuma. Vamos adequar tudo. 2, 3, 4 pagamentos, nós estamos aqui pra vender, pra trabalhar. E se você tá pra embelezar a sua casa e pra levar esse revestimento prático aí pra dentro da sua casa, dá uma ligadinha. Eles estão de segunda a sexta, às 8, às 18 horas, sábado, às 8, às 12 horas, o interesse de vocês. Olha aí o caderninho, tração de satisfeira. Aqui na Moca, telefone aí, pro pessoal, liga agora. 3 mil, 3 mil, já, tem.